Entre 2006 e 2011, a cobertura de vacinas contra o rotavírus subiu de 70 para 86%. A doença é uma das maiores causadoras de diarreia entre as crianças menores de um ano. Mesmo debaixo de chuva, a funcionária pública Sandra levou a pequena Maria Luísa de dois meses para tomar a vacina contra o rotavírus. Isso é fundamental, né? É preventivo, a gente tem que vacinar. É muito importante vacinar as crianças. A rotavirose é uma doença infecciosa causada pelo vírus do gênero rotavírus. Ela afeta mais gravemente crianças com menos de 5 anos de idade. Os principais sintomas da doença são forte diarreia, vômito e febre alta, que podem causar a morte em crianças. Nos adultos, esses sintomas se apresentam de forma mais leve. De 2006 para cá, quando a imunização oral contra o rotavírus foi introduzida no calendário vacinal, a imunização passou de 70% para 86% em todo o país. Neste posto de saúde em Brasília, referência no combate e tratamento da rotavirose na região, são ministradas uma média de 40 mil doses da vacina por ano. A vacina é composta por duas doses e elas só podem ser tomadas até o quarto mês de vida. Por isso, os pais devem ficar atentos. Ela tem um período também em que ela deve ser aplicada. A segunda dose só pode ser aplicada até 5 meses e 15 dias. E a primeira dose até 3 meses e 7 dias. Então, as mães ficarem bem atentas para não perder esse período, porque a vacina não pode ser feita depois. Nós temos observado, desde a introdução da vacina em 2006, um decréscimo das internações por diarreia aguda em crianças, ano a ano. Se nós compararmos os dados de 2011 com os dados de 2006, nós veremos que esses números caíram a menos da metade. Então, claro, a vacina não é o único fator, já que nós tivemos melhorias na qualidade de vida, melhorias de saneamento, melhorias de habitação. Mas, sem dúvida, não é apenas uma coincidência a redução do número de casos de diarreia internados e a redução das mortes por diarreia também entre as crianças, coincidindo com o tempo que nós temos a vacina já implantada. Obrigado. 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 Obrigado.